Isso é repertório novo, forró pisado de um show, balada do boteco! Tá tudo organizado, reservei a mesa, já tá encostando o caminho de boêmia Minha insta louca, não para de ligar, que hoje é sexta-feira, começa a te superar Essa madrugada é uma criança, quando beijo você vai dormir, dorme bebezinha porque hoje eu vou curtir Ontem eu não prestava, hoje eu já não presto, toquei minha ex pela balada do boteco Ontem eu prestava, hoje eu não presto, toquei minha ex pela balada do boteco Parararará, para de ligar, não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez, repita comigo, hashtag chupa ex Parararará, para de ligar, não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez, repita comigo, hashtag chupa ex Sucesso novo no embaixador Tudo organizado, reservei a mesa, já tá encostando o caminho de boêmia Minha insta louca, não para de ligar, que hoje é sexta-feira, começa a te superar Essa madrugada é uma criança, quando beijo você vai dormir, dorme bebezinha porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto, toquei minha ex pela balada do boteco Ontem eu prestava, hoje eu já não presto, toquei minha ex pela balada do boteco Parararará, para de ligar, não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez, repita comigo, hashtag chupa ex Parararará, para de ligar, não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez, repita comigo, hashtag chupa ex R.B.7.C.3 R.B.7.C.3 Sucesso da galera do Pacaixote Alô Marquinhos, meu parceiro Ação traz mais uma aí Não feche o bar agora Sente aqui pra me ouvir Depois julga a minha história Até meu cavalo, a cela ela levou Quer me destruir Com tanta maldade, orgulho e rancor Ela tirou Ela tirou de mim E agora você me entende Porque é que eu tô bebendo Ela quer me destruir Alô meu parceiro Sente aqui pra me ouvir Sente aqui pra me ouvir Ela tirou de mim Ela tirou de mim E agora você me entende Porque é que eu tô bebendo Porque é que eu tô bebendo Ela quer me destruir Isso é pisada, virulho e rancor Isso é pisada, virulho e rancor A bandinha nos paredões R.V.7, C.B.S Estourado, hein Essa é mais uma pra tocar no paredão Alô meu parceiro, seco cedês E o chão cedês E tá vendo aí Ela já tá falando E tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando me liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Alô meu parceiro, seco cedês Galera de chique, chique em Bahia Jaca, seco cedês O estourado E tá vendo aí Ela já tá falando E tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando me liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Malas gravações, meu parceiro Emerson Chama na presão Alô meu parceiro Pirateiro C10 André, C10, se estourar, vem Chama no piseiro, chama, chama no piseiro Eu me estudei pra ser vaqueiro Me formei nas vaquejadas Ganhei o meu diploma, derrubando o boi na faixa Quando entro na pista, no meu cavalo alazão A mulherada grita, olha o vaqueiro campeão Eu me estudei pra ser vaqueiro Me formei nas vaquejadas Ganhei o meu diploma, derrubando o boi na faixa Quando entro na pista, no meu cavalo alazão A mulherada grita, olha o vaqueiro campeão Vem o vaqueiro irá Eu me soltei pra ser vaqueiro, me formei nas vaquejadas Ganhei o meu diploma, derrubando o boi na faixa Quando eu entro na pista, no meu cavalo alazão A mulherada grita, olha o vaqueiro campeão Eu me soltei pra ser vaqueiro, me formei nas vaquejadas Ganhei o meu diploma, derrubando o boi na faixa Quando eu entro na pista, no meu cavalo alazão A mulherada grita, olha o vaqueiro campeão Ei vaqueri, tu é fraque demais Sou vaqueiro formado, eu vou mostrar como é que faz Ei vaqueri, respeito o meu chapéu O meu cavalo é pancada, puxada é o troféu Ei vaqueri, tu é fraque demais Sou vaqueiro formado, eu vou mostrar como é que faz Ei vaqueri, respeito o meu chapéu O meu cavalo é pancada, puxada é o troféu Chama no pizê Meu parceiro Gabi Luno Cedês, galera de Brasília Luno Cedês, Black Cedês As amazuma pra tocar no paredão Papai me empresta um carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me empresta um carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Às cinco da manhã Papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai, nem vi Foi engarrafamento e cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai nem vi Foi engarrafamento e cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai nem vi Foi engarrafamento e cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento, papai, nem vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me empresta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me empresta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Às cinco da manhã, papai, me ligou Alô, meu filho, onde foi que tu entrou? Papai, nem vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, nem vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, nem vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, nem vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Meu parceiro Neto da mídia, Danilo Cedês Elton Cedês, galera de canto do Burixi Essa é a mais onda tocar no seu paredão, chamar no pinzeiro Acordei bem de cego, um gosto de cana na boca, um monte de rabariga dormindo, tudo sem roupa Um monte de garrafa, seca mensagem, atorizando, agora que lembrei, o que eu aprontei foi ontem Mandei foto pra eles, fiz amor com uma de três, evitei de fumar uma carteira de uma vez Pequei a mudar de jeito, no instante ela falou, no sextão foi diferente, imagina o sabador Sabador, sabador, eu acordei foi doido, se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo Sabador, sabador, eu acordei foi doido, se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo Sabador, sabador, acordei foi doido, se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo O bebê de cego gostou de cana na boca Um monte de rapariga dormindo todo sem roupa De garrafa seca mensagem a todo instante Agora que lembrei o que eu aprontei foi ontem Mandei foto pra ex, fiz amor com a de três Evitei de fumar uma carteira de uma vez Peguei a multa de jeito, no instante ela falou O sexto foi diferente, imagina o sábado, sábado, sábado Acordei, foi dois, senhor, que teve sentado Então hoje vai ter de novo, sábado, sábado Eu acordei, foi dois, senhor, que teve sentado Então hoje vai ter de novo, sábado, sábado Acordei, foi dois, senhor, que teve sentado Então hoje vai ter de novo, sábado, sábado Eu acordei, foi dois, senhor, que teve sentado Então hoje vai ter de novo O parceiro Marcos da Mídia, André Cedes, Danilo Cedes Marcos Gravações, meu parceiro Emerson Hoje é sexta-feira, já falei com as negas Tá tudo preparado, o bolão vai começar Preparo o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer a boiada Hoje é sexta-feira, já falei com as negas Tá tudo preparado, o bolão vai começar Preparo o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer a boiada A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro Equipadoras J.B.S.O.R. Galera de Osasco Denilson C.D.S. Meu parceiro Marcos da Mídia Hoje é sexta-feira, já falei com as negas Tá tudo preparado, o bolão vai começar Preparo o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer a boiada Hoje é sexta-feira, já falei com as negas Tá tudo preparado, o bolão vai começar Preparo o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer a boiada A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro Meu parceiro Sandro em um CD's Long CD's, Black CD's RD7 CD's, estourado em Ninguém me vale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu, que jurei, te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de trezeada e vanejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de trezeada e bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Sabe que ela não vem É pra tocar seu coração Ninguém me vale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu, que jurei, te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de trezeada e vanejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de trezeada e bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Sabe que ela não vem Sabe que ela não vem É pra focar no seu coração É pisada de luxo Agora mais uma É pra tocar no seu paredão Oh, sucesso, menino Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não lutar Eu sei que você tá carente Pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quanta gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente careta Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não lutar Eu sei que você tá carente Pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quanta gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Enchendo e faz amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Meu parceiro careca Essa é dez Essa é uma zoa pra tocar No seu paredão Isso é pisado de luxo Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Há um tempo atrás A noite inteira Não mandarei cinzas e rosas Nem penso em contar Os nossos segredos Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Meu parceiro neto da mídia Meu parceiro neto da mídia E eu acordei sem saber E eu acordei sem saber Se era um sonho Há um tempo atrás Pensei em te dizer Eu nunca caí nas ruas Armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Não mandarei cinzas e rosas Nem penso em contar Nem penso em contar Os nossos segredos Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Alô meu parceiro Luiz do Paredão Paredão GT Alô meu parceiro Pleno Cereso Original Música 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 Legenda por Sônia Ruberti